Música 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 Não entendi porque é prato Porque é pés-coqueros Não é? É, são coqueros Mas são os coqueros grandes Obrigado. Você olha que essas coisas são biólicas. Vários. Mas está tudo parado. Não está funcionando nada não. E o nome da cidade. Condi. Então vamos lá. Pelo que a gente entendeu. Aqui a Praia do Coqueirinho. É uma praia onde tem Bastante restaurantes, quiosques. Tem comércio de qualquer tipo aqui. Eles alongam muito esse tipo De veículo ali na frente. Que é chamado de quadriciclo. Mas pelo jeito Parece que está 150. O passeio de uma hora e meia. A gente mesmo que pilota. Não é difícil pilotagem. E o que eu achei interessante É que cada restaurante é individual. Aqui tem um restaurante. Ali tem outro. Só aqui tem três. Vamos dar um passeio para ver quantos tem. Tem duchas. As duchas são gratuitas. É bem na pracinha de alimentação no centro. E aqui a gente está vendo vários restaurantes. Olha. Aqui já tem a bodega que é uma lojinha de roupa. Inclusive nós compramos Uma luz de proteção solar. Uma camisa de protetor solar. Não é caro. Assim ó. Várias. Principalmente restaurante aqui nessa região. Todos eles oferecem. Não só essa praça central que é de alimentação. Mas também lá embaixo. Perto do mar. Lá embaixo em Fricomar. E eles colocam também desses. Desses quiosques para as pessoas ficarem. E aí Léo. O que está achando? Joia. Do local. Ainda mais que eu achei um chuveiro de água quente aqui. Eu molhei todo para ver se abaixa a temperatura. Então tá. Tudo bom. E esse chapelão aí? Gente. É super proteção agora? Esse look aqui top demais né. Gostei muito. Protege o pescoço, o rosto. Fala para os amigos campistas quanto você pagou nisso aí. Tem noção de preço. Vamos lá. Mais barato. Barato demais. O chapéu foi R$ 25,00. Gente. Eu não faria um negócio desse para vender por R$ 25,00. Então começa a noite. E esse vestidinho aqui. É UV né. Com proteção UV. O V fator R$ 50,00. R$ 80,00. Mas eles deixaram mais barato ainda. Deixaram 2 por R$ 140,00. A minha blusa e mais essa da Léo. Então perfeito né. Legal. Preço bom. Preço dozinho. Ô Luciana. Quantos pontos desses é que você rala por dia mais ou menos? Depende da quantidade. Nessa. Aqui são os cânions de Coqueirinho. A partir daqui a visitação é a pé. Vamos tentar subir o drone aqui para conseguir algumas imagens aéreas para vocês. Aéreas coloridas. Como é tipo de... Aéreas coloridas. Como é tipo de... Em quem? Vai vir para andar. Não vai vir para real. Ou é tipo de... Seja bem ela. Aéreas nos assuntos. Em comente de Coqueirinho. Comente das Coqueirinho. Em comente de Coqueirinho. E o cenário, como é que é? E o cenário, como é que está? Bom, pessoal, como a gente está experimentando as comidas nordestinas, a gente pediu esse trio nordestino aqui, para ver o que é. É, falaram que era carne de sol, queijo e frango. Aí, bora ver o resultado, ó. Esse prato aqui, parece muito bom. Para dois dá com facilidade, hein? Então, porção para duas pessoas, né? Carne de sol, frango e queijo. Bora ver se é bom no gosto. Acho que deve ser muito bom. Tchau. 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 Tchau.